Eu aqui estou de novo, foi a saudade que me ouviu e vou voltar Quem foi criado pelos braços desse povo Quem odeia os cantos nunca pode adeus tomar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até joelho de nunca mais voltar aqui Pois a mulher é que eu mais amei como hora Só Deus quem sabe quanta dor está sentindo Eu fiquei na frente dele fazendo horas Correm agora junto com meus velhos amigos Só hei de amar esta lua cor de prata Esta viola que sempre nos deu bonito Me acompanha nesta nova serenata Levendo ao alto a linda luz da lua cheia Eu sinto a voz dos meus velhos companheiros Ao som do leito e essa viola que contei Eu cantar no mar quando tem um pobre serenato Hoje meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com outro vive feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não subordo nem olhar mais na janela Eu lembro as tardes que ela sempre esperava E as horas bem que eu passei Ao lado dela Obrigado.